Olá, olá, aqui vem um novo vídeo, aqui vem mais um vídeo, olá, seja bem-vinda novamente. Hoje vamos falar de uma questão que me tem sido enviada, que é trabalhar com tips. Parece um trabalho simples, ok, mas há ali pequenas coisas que fazem toda a diferença. Hoje vamos fazer um alongamento em formato quadrado, de salão, um tamanho médio, não muito grande. Temos que ser realistas no que se passa mais nos nossos salões, tanto cá em Portugal como noutros países. E agora dirijo-me muito para o Brasil também. Lá trabalha-se muito ainda com tips, cá também. Mas este pedido veio de uma menina do Brasil. Vamos fazer gel na tip com aspecto natural. E já sabem, se ainda não subscreveram o nosso canal, já sabem. Cliquem em subscrever, depois carreguem naquele sininho que tem ao lado. Ao clicarem aí, recebem sempre a notificação de cada vez que é publicado um novo vídeo. Espero que gostem e que esteja tudo bem convosco, ok? Então, vamos lá ao vídeo de gel na tip. Para fazermos o gel com o tip, o gel aspecto de unha natural, precisamos ter já a unha preparada, ou seja, a unha foi limada para tirar o brilho. Entretanto, eu já fui buscar aqui o meu tip, optei pelo natural. Gosto mais de utilizar as tips curvadas. E já selecionei o tamanho da minha tip. Para esta unha é o tamanho 7. E como é que nós sabemos? O tamanho está correto? Quando nós aplicamos o tip, tem que bater certo de um lado e de outro. Ou seja, não pode faltar tip de um lado nem de outro. Aqui, a extremidade da tip tem que bater com a extremidade da unha, ok? Eu gosto muito de fazer um processo que é, para evitar de estarmos a limar ali em cima da unha, vamos buscar aqui uma lima. E a zona de colagem, ou seja, aqui esta zona, eu gosto sempre de limar um pouquinho antes. Para evitar de limar ali em cima da unha, porque estamos muito, muito próximo da unha natural. E para não estarmos depois a desbastar aquele degrau que fica do tip para a unha. Assim, assim fica retirado um pouquinho da espessura. E depois retiramos o restante, quando já tivermos o tip colado na unha. Aqui retiramos o pó. Agora vamos buscar a cola. E no fundo é simples, é só limpar o pincel aqui no tip, fazê-lo chegar a uma ponta e a outra. E o movimento que temos que fazer, será encostar e pressionar para trás. Não façam de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Porque assim vocês apertam o tip na unha e ela não ganha bolhas de ar, ok? Então, vamos lá. Se vocês fizerem corretamente, vão ver a cola a sair aqui um pouquinho pelo tip. Convém também pressionarem aqui os cantinhos. E ela deve secar de forma a que fique estável aí em uns 10 segundinhos, ok? Nunca façam pressão para cima, porque senão vão criar bolhas de ar entre o tip e a unha. Agora retiramos para baixo, para não estar a espalhar a cola na unha. Assim, o excesso da cola que saiu aqui no bordo do tip. Vou apertar aqui novamente os cantinhos para garantir que ficam bem colados. Um e outro. E podem ver que a extremidade da unha, a tip faz a sua continuação. E aqui deste lado, a mesma coisa. Depois, vamos pegar num corta-tips e pegamos cá em cima. E nunca façam este movimento para cima. Chegam aqui e cortam a direito. Sem fazer isto. Tudo para evitar que a tip descole. Vou retirar mais um pouquinho. O movimento é... Assim é rápido. E está. E temos o nosso tip colado. Colado. E agora então, se quiserem, podem ir com uma lima 150 ou eu gosto mais. Prefiro esta mais grossa, 120. Assim, com uma ligeira inclinação. Que é para não estarmos a apanhar a unha natural. E assim apanhamos só este pouquinho do tip que ainda faz aqui um pequeno degrau. A intenção aqui é que fique nivelado. Ou seja, vocês passam assim, com o dedo, por exemplo. E não sentem a passagem da unha natural para o tip. Tenham sempre a preocupação de não estar a limar a unha natural, ok? É normal que toquem lá uma ou outra vez, mas... Evitem. Aqui os cantinhos. Vão ver? Já foram desbastados. Se nós fizermos assim, ele já não encalha. Aqui no centro. Um pouquinho mais. Aqui nota-se mais porque a minha unha desce um pouco. Logo então, faz aqui mais um desnível. E não se esqueçam também de remover aqui o brilho do resto do tip. Porque senão, depois o gel não vai agarrar bem no tip, se ele estiver com brilho, ok? Podem fazer isto com uma lima, com um bloco, com um taco. Como vocês quiserem. Até podem fazer com a broca, com aquelas... Com uma rotação mais baixa, claro. Para não desgastarem demasiado o tip. Porque isto é um plástico... É um PVC que não é muito grosso. Então, aqui temos a tip limada, a unha também. Podem limar um pouquinho aqui a lateral. Podem até uniformizar já aqui na frontal o tamanho que vocês querem. Aqui é normal que possam demorar um pouquinho mais de tempo, que é para não estarmos a desbastar demasiado. E já está... E já está limado. Aqui já não sentimos nenhum degrau. E vamos então agora aplicar o desidratante. E atenção, malta, o desidratante não é um desengordurante. Primeiro vocês já tiveram que pôr, ou a cliente lavou as mãos, ou vocês aplicaram um antissético. Ok? Uma solução que faça a limpeza. Este produto só faz a desidratação. Controlar a oleosidade que a unha possa ter. E para secar a oleosidade natural da unha. Ela seca automaticamente. Depois vamos colocar o primer... Eu utilizo sem ácido, até porque a minha marca não tem primer com ácido. Nada contra, ok? Mas a nossa marca não tem. Eu prefiro até mesmo sem ácido. Porque os primers sem ácido deixam assim esta camada pegajosa. Que vai ser mais uma ajuda para aderir melhor o gel. Ele fica assim com esta camadinha brilhante. Então, primeira coisa que vamos fazer. Eu vou utilizar aqui este Pink Builder. É um dos meus preferidos na gama de gel da reforma. E pegar aqui no pincel de gel. Os pincéis, malta, não compliquem. Gel não precisa de pelo natural, ok? Principalmente gel construtor. Precisam é de ter um pincel que seja minimamente direito, bem calibrado. Pode ser pelo sintético, pelo mais curto. É pelo vosso gosto, a sério. Primeiro, aconselho-vos. Uma camada fina. E a primeira camada logo em contacto com a unha, e neste caso também com o tip, é nesta camada que nós vamos fazer chegar bem perto da cutícula. E os movimentos vão ser para cima e para baixo, como se vocês estivessem a esfregar o gel na unha. Não façam movimentos muito, muito rápidos, de forma a que o gel não crie bolhas. Não queremos isso. Então, aqui bem próximo. E porquê que eu estou a dizer bem próximo de toda a cutícula? Porque é bem mais fácil nós chegarmos com uma camada fininha até bem próximo da cutícula, do que depois com a camada de construção. Então, corremos o risco de empurrar a camada de gel mais espessa e automaticamente ele ficar em cima da cutícula, em vez de ficar muito próximo. Então, é mais fácil nós pincelarmos o gel até lá, do que transportarmos uma construção mais grossa para mais perto da cutícula. É muito mais difícil. E aqui os movimentos, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Assim, isto estou a fazer o quê? Estou a introduzir na porosidade que nós demos à unha. Ou seja, a unha está mais abrasiva, mais porosa. E o tip também. E estou a fazer com que assim o gel apanhe todos os porzinhos, mesmo que estejam alguns mais para um lado, outros mais para o outro, não é? Porque os poros às vezes estão assim mais... Podem estar mais desnivelados, digamos assim. E assim, com estes movimentos, ascendente, descendente, subir, descer, vocês conseguem apanhar tudo, ok? Então, camada fina, vamos colocar, se vocês trabalharem em LED, a camada fina basta uns 10 segundos ou uns 20 segundos, ok? Porque não se esqueçam que vamos fazer, embora a tip já tenha curvatura, vamos fazer aperto. Então, vamos lá até o forno. Então, a minha unha já esteve os 10 segundos em LED ou então 30 segundos em UV. Isto são os tempos de camadas finas que vocês têm que utilizar, principalmente quando vão fazer aperto na unha. Vou pegar no pinchar e, malta, o aperto só se pode fazer desta mesma zona onde eu estou, ou seja, o final da minha unha natural e o início do tip ou da extensão. Daqui para trás não se pode apertar a unha, podem provocar danos graves na unha natural, ok? Nem com pinça, nem com a mola, nada. Aqui, só mais um apertozinho, porque vocês sabem que quando o gel vai ao forno, e se não sabem, eu digo-vos, ele tem tendência sempre a abrir, porque ele quer se transformar como seja num vidro, ficar bastante duro. Aqui eu não vou curvar demasiado, normalmente há muitas clientes, pelo menos cá em Portugal, não gostam tanto aqui das pontinhas tão bicudas, a unha tão curvada. Mas como eu gosto, vamos fazer aqui um pouco de curvatura. Aqui aproveitamos o calor que eu ia atrás do forno. Ok, vamos lá. Então agora vou aplicar o quê? Eu vou querer, não vou querer ver assim esta... Estamos a falar de uma unha natural, um trabalho bem básico. Eu quero que esta ponta fique um pouco mais branco-leitoso, que não fique assim tão transparente. E então, como a reforma de momento já não tem branco-leitoso, infelizmente, era o nosso soft white, como já tenho aqui uma base dada pelo gel bifásico, não é? Que é a base e construtor, eu posso aplicar uma cor de verniz gel leitosa. É o que eu vou fazer. Na ponta, uma camada um pouquinho mais grossa, ali para camuflar um pouco. Vamos colocar aqui, acho que estão a ver bem. Colocar aqui, estão a ver que dá logo aquela tonalidade bem leitosa. Eu pelo menos gosto. Acho que fica muito, muito giro. Acaba por ficar uma unha natural. E, ao mesmo tempo, não é uma ponta muito, muito branca. A não ser que vocês queiram fazer um baby boomer ou assim, mas isso fica para outros vídeos. Ainda iremos ter muita, muita coisa. Ora, aqui. E assim, já estou a camuflar a minha ponta. Já não se vê a diferença do tipo para a unha natural. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Vou mexer um pouquinho aqui o verniz gel. E agora vamos catalisar. Se vocês notarem que aqui fica um risco, podem sempre ir buscar um pincel que vos seja mais conveniente, que vos dê mais jeito. Eu tenho, por exemplo, este para disfarçar aquele risco que possa ficar ali. Ok? Então, vamos lá no forno uns 10 segundos em LED ou pode ser os 20 ou 30 segundos em UV. Então, vamos colocar no forno. Então, já tivemos aqui dentro do forno o nosso verniz gel leitoso. Vejam como fica logo diferente. Fica muito, muito giro. E os clientes adoram este efeito. Adoram, adoram. Porque fica meio esfumaçado. Não chega a ser um baby boomer que é aquele branco mais opaco na ponta. Então, agora vou fazer o preenchimento e fazer o apex e a zona stress que são duas coisas diferentes mas isso fica para outro vídeo. Vamos fazer aqui o preenchimento aqui com o meu favorite pink builder gel. Ele tem uma tonalidade que fica com transparência mas ao mesmo tempo tem aqui um tom meio pêssego, meio rosadinho. Então, colocamos o gel aqui no ponto de stress ou também conhecido como ponto de tensão ou zona de stress. É o ponto mais alto da unha. Não precisamos e lembram-se do que eu disse há pouco não precisamos de fazer chegar com a construção o produto ali junto da cutícula porque já o fizemos na primeira camada. Lembram-se, malta? fizemos a primeira camada esticada em que foi bem mais fácil fazer chegar o gel lá bem junto da cutícula para agora não termos que estar com esse trabalho. Tudo tem o seu motivo lembrem-se sempre se fizermos tudo bem desde raiz tudo sai não direi perfeito porque não há a perfeição acho que é uma coisa que não existe mas muito próximo do perfeito. então zona de stress não precisa de ser muito alta ao contrário do que às vezes se vê em certos trabalhos mas estou-vos a mostrar a forma como eu faço a forma como eu leciono como eu dou as minhas aulas aqui não modelem o gel com muita força transportem o gel para onde vocês querem se vocês trabalharem com um gel que escorra então podem não fazer este processo todo de uma vez se vocês veem que ele começa a escorrer dividam a unha em duas partes fazem aqui este bocado catalizam e depois fazem o restante por exemplo ok não dificultem o vosso trabalho não são menos profissionais que não fizerem isto logo à primeira o que interessa é o trabalho sair bem a unha ficar durável e que lente satisfeita boa agora então vamos lá catalisar quando estamos a usar a construção não é? estamos a fazer uma camada mais grossa aqui já vamos utilizar os 30 segundos em LED não vou curar o tempo todo não vou levar ao forno o tempo todo porque ainda vou querer fazer mais um aperto então quero manter a flexibilidade do gel então vou levar 30 segundos em LED e podem fazer uns 45 segundos no máximo 50 em UV para conseguirem manter a flexibilidade e conseguirem apertar o gel ok? agora aqui está vamos bora lá para o forno unha acabada de sair do forno vamos pegar na nossa pinça de aperto ou pincher ou tweezer também assim conhecido e apertar aproveitar o calor que a unha traz do forno e lembrem-se zona de aperto não deve passar desta zona aqui para trás ou seja vejam mais ou menos onde é que termina a vossa unha natural e onde é que começa a extensão é desde esta zona que se apertam todos os formatos todos e depois de apertarmos aqui com a pinça o gel precisa de ir ao forno para curar o resto do tempo para catalisar o resto do tempo o que é que fazemos para ele não abrir? vamos colocar aqui a nossa pinça podem colocar duas formas ou assim e esta curvatura encaixa logo na unha ou então se for uma unha maior para a cliente não andar ali com a unha que possa bater numa lâmpada em cima também podem colocar por baixo e assim serve de apoio e a cliente posa a unha assim ok? seja de uma forma ou de outra temos aqui espaço suficiente para a luz entrar na unha e acabar de catalisar ok? então vamos lá terminar neste caso mais 30 segundos em LED e mais 1 minuto e 15 segundos em UV porque em UV catalisámos 45 segundos a pouco então temos a unha saída do forno já tirámos a mola estão a ver aqui a estrutura do formato formato quadrado temos a curvatura e de seguida vamos fazer a limagem quando o gel já está catalisado na sua totalidade ou já foi ao forno o tempo máximo não tentem apertá-lo porque pode rachar e se a estrutura rachar pode chegar à unha natural e danificar estragar a unha natural ok? tenham isso em atenção então aqui pus um pouquinho de cleaner para tirar a goma nunca toquem na goma do gel com os vossos dedos pois estão os químicos todos ao de cima é altamente venenoso e agora seja com a broca ou seja com a lima comecem sempre pelo formato nas linhas exteriores ou seja aqui frente e lá atrás eu aqui estou a agarrar porque estou a fazer na minha mão infelizmente agora não temos modelos disponíveis pelo menos aqui em Portugal estamos confinados não é? então vou utilizando as minhas unhas aqui a lateral vocês podem também desbastar um pouquinho primeiro com a broca e depois finalizar com a lima ou então fazer o trabalho todo com a broca desde que o aspecto final esteja bem estruturado bem limado e o formato respeitar as suas linhas vocês podem fazer só com a lima só com a broca fazer uma uma limagem mista como vocês quiserem mas lembrem-se preocupação número 1 sempre nunca danificar a unha natural nunca num vídeo também lá mais para a frente e agora que estamos aqui na parte da limagem acho que até calha bem estar a falar nisto vou-vos ensinar também algumas técnicas de como vocês evitarem o vosso desgaste físico porque embora ao contrário do que muitas pessoas pensam ah vocês trabalham sentadas e tal estão sentadas o dia todo pois mas nós temos movimentos tendenciais ou seja fazemos muitas vezes o mesmo movimento quando damos por nós estamos a utilizar força onde não devíamos estamos a desgastar tendões tinha-se colega já com passaram por tendinites ou estão com princípios de portanto farei um vídeo em breve acerca de como vocês podem criar as vossas posições de defesa para protegerem o vosso corpo contra estas agressões que nós sofremos todos os dias são agressões um pouco silenciosas não é? porque nós trabalhamos sentadas e a malta pensa que nós não fazemos nenhum mas não é bem assim não se esqueçam de olhar sempre para os ângulos todos da vossa unha porque depois é muito chato ter que ser a cliente a dizer olha mas se calhar visto aqui está um bocadinho torto e tal já não é fixe vamos lá está quase terminado repararam que eu aqui junto à cutícula pouco limei porquê? porque colocámos pouco produto junto à cutícula nunca coloquem muito produto porque é uma zona muito sensível que depois nós não podemos estar a insistir muito com a limagem lá a zona de stress também não tem que ser muito alta isto é um formato pequeno formato salão agora aqui em baixo para não se ficar a ver também um pouquinho do tipo vocês podem ou com esta ponteira de preparação ou com estas assim mais compridas podemos fazer só retirar aqui este plástico que aparece aqui na ponta vamos lá podem utilizar uma rotação aí até às 10 mil ou 15 mil um pouquinho mais do que aquela rotação que usam para fazer a preparação da cutícula quando estão a preparar a unha natural vamos ver este plástico do tipo pronto só para ficar assim mais mais soft a curvatura eu optei por não fazer muita curvatura ok mas acho que está a curvatura suficiente para a cliente ficar com uma unha elegante se quiserem podem também passar assim por cima com esta ponteira esta parte em que nós fazemos este processo em baixo é apenas para detalhes vocês não vão fazer o desbaste ou fazer a vossa limagem em função deste desbastar a unha por baixo está bem peço desculpa e retiramos o pó se quiserem podem passar com um bloco que esteja um pouquinho mais agressivo ou um neste caso um buffer só para uniformizarem mais um pouquinho aqui nos nos biquinhos só para suavizar para a cliente não sentir aqui os biquinhos arranhar se for uma cliente que tenha problema de levantamentos podem pôr mais um pouquinho do primer aqui no contorno da cutícula porque muitas vezes aquele fiozinho de levantamento que vem na cliente não é o gel mas é sim o finalizante que muitas vezes ultrapassa o gel que nós colocamos e é o finalizante que vem instalado ali na linha da cutícula ok então aqui aqui vou aplicar o glide top nós também temos um top coat com goma mas eu prefiro sem goma não tenho muita paciência para estar a tirar no final a goma além de que este fica bem mais brilhante então aqui também movimento para cima para baixo aqui um pelo e vejam como a unha fica bem suave temos a tonalidade da unha natural e temos a frontal ou seja aqui na ponta mais esbranquiçado fica muito muito fixe mesmo em alternativa ao verniz de gel que eu utilizei podem utilizar um gel construtor leitoso podem fazer uma mistura de um pouquinho de branco em verniz de gel ou em gel com o vosso gel construtor e fica uma tonalidade leitosa agora o finalizante eu vou colocar os 60 segundos em led vocês levem o tempo de cura todo catalisem bem o gel finalizante ok porque é a última coisa que nós estamos a pôr é a selagem para a unha ficar bem blindada ok então 60 segundos em led 120 segundos ou 2 minutos em UV agora temos unha saída do forno já finalizada bem brilhante quadradinha fina zona de stress apex sem ser muito muito elevado não é necessário temos uma ligeira tonalidade leitosa até à ponta agora óleo de cutículas agora vou usar de coco tem um cheiro muito muito bom óleo de cutículas malta só na cutícula não coloquem principalmente a unha acabadinha de si do forno proibido mesmo proibidérrimo fazer a aplicação do óleo em cima do finalizante ele não precisa dois motivos um não precisa de ser hidratado é um finalizante é um selante vai fazer blindagem da unha e em segundo lugar se vocês aplicarem em cima do finalizante ele acabou de sair do forno podem comprometer o seu brilho vocês podem pôr em causa o brilho do finalizante ok então não não óleo de cutículas só na cutícula ok espero que tenham gostado resolvi fazer este vídeo porque lá está há muita gente ainda que utiliza tips e nós às vezes somos um pouco criticados porque pomos os tips um pouco de lado só falamos em extensão com alongamento então aqui está a resposta aos vossos pedidos espero que tenham gostado não se esqueçam de colocar para quem ainda não subscreveu o canal subscrevam carreguem lá no sininho para receber notificação de cada vídeo que é publicado e deixem os vossos comentários nos vossos vídeos é muito importante a vossa opinião para nós ok muito obrigado e até um próximo vídeo